Obrigado, deixa eu apertar o F5 aqui só pra contar de novo aqui, deixa eu colocar esse aqui, é esse jogo, Snake 3-3-10 É, jogo da cobrinha gente, vamos jogar o jogo da cobrinha Simbora, moleque, simbora, simbora Tá, dá pra ver aqui, deixa eu ver Não dá pra selecionar, ligações, mensagem, tem duas mensagens aqui, ok É, que foda, é mano, um Nokia velho Vamos ver, tem duas mensagens, 23 de dezembro, 9h29 e 9h30 Nova mensagem do Charlie, eu tô surdo Abre a mensagem do Charlie Eu tô indo pra casa, tem muito, tá com muito, muito trânsito Tá, mas quais são as outras mensagens? Eu só saí pro Natal, pra comprar as coisas pro Natal Aí depois mandou, eu volto em 30 minutos É, agora o Charlie falou que tô voltando pra casa com as coisas de Natal, mas tá com muito trânsito E vamos pros jogos então, vamos jogar Snake Boa, moleque Uhum Tá Tá bom, o que que ele falou? Ah, eu deixei, eu esqueci minhas chaves Eu vou bater na porta quando eu chegar Tá bom Beleza, tava jogando aqui Snake, mano Ai caralho, começa tudo de novo Ô porra, viu Nossa, mano Atrapalhou tudo aqui o Charlie, velho Boa, moleque, ó Ó Boa, boa, boa Calma, calma Caralho, Charlie Tô chegando em casa Tá bom Caralho, Charlie De novo, perdi aqui o progresso, Charlie Caralho Caralho, Charlie De novo, mano Tava mó foda, velho Ih, alguém tá mandando mensagem Não abre a porta Não abre a porta Alguém mandou mensagem pra não abrir a porta O Charlie mandou uma mensagem Oi Ah, você pode ir pra porta? Tá, eu posso Ei Mas Eu não consigo sair do celular É Tá bom Vou Deixa eu jogar Cobrinha, então Eu tô jogando aqui É Deixa eu jogar cobrinha Cobrinha Charlie Abre a porta Tem alguma coisa No meio da floresta Não, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Alguém mandou uma mensagem Que é novo, Charlie Ignore os gritos É só uma ilusão É só uma ilusão Como assim, mano? Cobrinha Ah, mano Não pare de jogar Cobrinha A evocação É agora? Ah, eu jogo, então Tá evocando, mano Tá, cobrinha Cobrinha Eu perdi É Ai Não pare agora Tá bom Cobrinha Jogar cobrinha Óbvio De boa Que fogo da cobrinha Tá ficando escuro, mano Bateria acabou Tá carregando Acendendo Ai, eu morri Fechei uma Caralho Lascou Fudeu Caralho Que susto What the fuck A cobra Era real, mano Ai Nossa, meu coração Então Bom Bom Fudeu